Música Olá galera, boa tarde, aqui quem fala com vocês é o Marco Ivas pela TV Rio Doce com o quadro Conexão América GV Bom gente, nesse quadro vou estar entrevistando minha grande amiga Marta Luisa uma valadarense que faz o maior sucesso aqui vamos mostrar as fotos, os vídeos e a carreira dessa cantora mineira que faz o maior sucesso já cantou na Flórida, em Boston gente, fiquem ligados, esse quadro vai estar demais Oi querido Tudo bem? Tudo bom? Bom te ter aqui com a gente no programa finalmente queria te perguntar como foi pra você vir morar aqui nos Estados Unidos e correr atrás desse tão famoso som americano? Como é pra você? Bom, eu sempre gostei da língua, do inglês né ficava juntando as palavrinhas pra formar prazo minha mãe lembra dentro do quartinho e fui morar em Portugal fiquei um ano em Portugal quando voltei, tava todo mundo por aqui e eu falei, por que não mais uma aventura? peguei o bonde né, fiz as malas e me piquei pros Estados Unidos também como que a música era na sua vida? Como é que você começou a cantar e resolveu subir os palcos? desde nova né, minha mãe sempre levou a gente à igreja né e ouvia o coral, o grupo de jovens, achava muito bonito tudo aquilo e a música também sempre teve presente na minha casa, sabe? minha mãe, meu pai sempre arranhando os violões, minha avô safoneia então acho que é do sangue mesmo um certo dia, quando pela primeira vez eu fugi pra ver o violete eu vi a cantora, o chão tremeu debaixo do meu pé eu senti a emoção muito grande a cantora passou por mim e eu comecei a chorar que é isso que eu quero fazer, eu quero cantar nada mais tem menos do que Veste Sadal minha inspiração, meu ídolo novo quando eu era mais nova, tinha 13 anos fui convidada pra trabalhar com uma banda no Brasil que chamava Banda Essa da Bahia como bailarina mas o dia a cantora ficou rouca, eu substituí e nunca mais saí de lá e daí eu fui pra Samanta, Divinópolis, pro Rio, São Paulo, por rio outras bandas quando cheguei aqui, me integrei na primeira banda que foi a antiga banda Zoom aqui de New Jersey, Sidney, Felipe depois fui pra Flórida, fiz Tequila Girls, Marta Luiza, banda Made in Brazil e aí Pimenta Malagueta, tô aí até hoje, gente, pulando de banda em banda mas nunca deixei minha música sentindo essa emoção, gente, ela conseguiu um fato, poucos conseguem ela subiu no palco das cantoras mais famosas, mais reconhecidas do mundo Inverte Sangalo ah, como é que foi subir no palco cantar com Estrela, com Inverte Sangalo conta aí pra gente como é que essa oportunidade surgiu e o que você sentiu cantando com ela olha, Júnior, foi uma brincadeira gostosa, né aconteceu que eu sempre fui muito fã de Ivete e eu queria, na verdade, conhecer Ivete pessoalmente eu cheguei pra produção da Ivete na época pedi pra que me apresentasse a ela ah, houve um impasse e tal, mas eu não me deixo levar a passe, né através de um amigo, aquela patrocinadora do evento eu consegui saber onde Ivete tava no hotel a primeira coisa que eu fiz foi amizade com os músicos porque chegar perto de Ivete é muito difícil, realmente e eles me deram essa ideia uma vez que eu sou cantora aqui nos Estados Unidos Martinha, por que você não canta com a Ivete? eu falei, pô, será que isso é possível? e eles falaram, claro que é possível nega, fica lá embaixo, na hora que eu estiver descendo eu vou te dar um toque e você fala com a Ivete e assim foi, e ela me convidou Martinha, então tá, vem, fica no backstage com a gente e quando eu menos esperei lá estava a Ivete Sangalo dizendo gente, queria convidar aqui uma amiga minha pra fazer a participação, Marta Luísa cara, pra mim, cantar com o meu ídolo o maior presente do mundo, né quem não gostaria de cantar com a Ivete Sangalo? e como foi a emoção de estar no palco ela dividindo a música ali, a sua deusa? como diz o Frodo da novela, gente, congelei caramba, eu cantei com a Ivete Sangalo aí eu dei uns gritos em casa mas no momento, quando eu estava no palco porque eu já havia sonhado com esse momento antes porque eu já te contei esse sonho eu me senti à vontade, ela te deixou super à vontade era uma pessoa maravilhosa foi tudo uma grande brincadeira, foi delicioso porque ela tinha uma pessoa maravilhosa era só uma música, que ela se preocupou em fazer de uma, duas músicas foi uma coisa muito bacana foi muito orgulho não, mas 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 não, está lançando um CD, está lançando uma música nova. Como é que está a sua carreira? Decolando, graças a Deus. Todo mundo pode ir aí, ó. Confere meu site, confere meu Facebook, deixa um recadinho, me adiciona. Dá uma escutadinha no meu disco que está muito legal. Espero estar aí na minha cidade, breve, contando para essa galera que eu deixei para trás. Eu gostaria muito, gente. Empresários, produtores. Marta Luiz, em Conterrânea, fazendo sucesso fora e dentro de casa. E agora manda um alô para a galera que está te vendo e finaliza deixando uma palhinha da sua música para a gente. Quero mandar um beijo enorme para o Felipe, meu sobrinho que escolheu esse nome Conexão América. Obrigado. Para o Tênis, por dar essa oportunidade para o meu amigo. Muito obrigada para minha mãe, para a sua família, para toda a minha família e todos os meus amigos que eu deixei no Brasil. Tenho muitas saudades e muito breve que eu estou aí com vocês de volta. Fica com Deus. Um beijo, gente. Essa foi Marta, Luíza. Estamos de volta semana que vem com a entrevista com Tony Salles e mais valadareses, mandando um alô para a família aí. Um abraço, gente. Até mais. Hoje eu vou fazendo projetinho para te conquistar Se você deixar eu te levar vai ser legal demais, pode acreditar Estou te dando bola, não demora, vem me namorar Tchau. Eu vou fazer projetinho para te conquistar Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.